Um policial militar da banda da corporação, baleado próximo a rodo ferroviária de Curitiba. Com parças presos em flagrante, um bandido morto em confronto com o BOP, um batalhão de operações especiais. A tarde de crimes começou em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, quando eles roubaram um carro. De São José dos Pinhais, os bandidos vieram pra Curitiba. O objetivo era fazer arrastões. Primeiro alvo deles, esse posto de combustíveis, às margens de uma das avenidas mais movimentadas da capital, a Marechal Floriano Peixoto. Veículo na bomba de combustível e mais um roubo em andamento. Na conveniência, um disparo pra intimidar atendentes da loja. Ele tirou a arma e começou a olhar pra mim assim, e daí mirou tipo a parede e atirou. Aí ele falou, viu, não tô brincando. Aí o outro veio de trás e falou, vê se a porta tá aberta, a porta tá aberta. Daí ele falou, vamos lá, foi me empurrando. Daí os três empurraram lá dentro da porta, são três portas. E a gente foi, passou e entrou lá dentro. Observe nas imagens. Os bandidos querem celulares, cigarros, dinheiro. Nesse momento, o frentista é a vítima da vez. Eles vieram em cima de mim ali e me abordaram. Falaram, ó, vai pra dentro, vai pra dentro da loja. Nesse momento que eles pediam pra mim pra dentro da loja, já foram perguntando no caminho pra mim se tava armado. Eu falei que não, se tava limpo ali, tava tranquilo. Aí pediu o celular. E o outro motorista que tava no carro, ali no caso, que eu tive contato de isolamento com ele mais vezes ali, né, Porque eu pedi pra ele três vezes, pra ele mexer lá pra abrir a porta que eu tenho com o buchinho. Eles pediram pra mim, ele pediu pra ele, ele berou de lá pros companheiros ali, ele pegou a sua vida na loja. Criminosos também querem imagens das câmeras de segurança. Essas recuperadas posteriormente, que você vê agora. Falaram, ó, câmera de segurança, eu quero a câmera de segurança, eu quero a câmera de segurança. Falei, ó, tem os três aqui, tem três meninas no escritório. Falei, tem as três meninas aqui, ó. Daí eles falaram assim, não, eu quero uma das três. Falei, ó, computador, dá-lhe um monitor. E o cepou tá aqui embaixo, computador tá aqui embaixo. Pode pegar, o cara pegou e arrumou do jeito que ele arrumou, ele arrumou tudo junto. Na saída, eles ameaçam ainda mais os trabalhadores do posto. E eles ameaçaram a gente, ameaçaram, com arma ali, ameaçou, eu assim, falou, ó, cara, se não for esse aqui, cara, eu volto que ele te mostre. Em seguida, eles atiram contra a Robson Antônio Gulinski, cabo da banda da Polícia Militar do Estado do Paraná. Trocam tiros com policiais do batalhão de trânsito. Quem atirou no policial lá pra levar a arma dele? E quem são esses criminosos presos? Everton Oliveira de Cristo, de 20 anos, ao lado do irmão Eric. Esse da foto seriam os mentores dos crimes. Eles já respondem por roubo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. E ainda tem Edson, o paulista, Alessandro Renato e Marcelo. Nem todos que participaram do roubo do carro foram ao posto de combustível. Podem não ser os mesmos que participaram da tentativa de homicídio contra o policial. Depois do roubo do posto, você está falando que você não teve participação na situação do policial militar. Você foi deixado na vila de volta, é isso? E daí eles saíram novamente. Isso. Eu fiquei na casa do... Nossa, esqueci o nome do cara lá agora. Marjalento. Me deixaram na casa do Piazão e foram na outra rua, já buscaram o Diogo Epinano. Está falando que você não teve participação na parte do policial militar. Lembrando que na febre eu não tinha participação na parte do policial militar. Por quê? Porque você saiu do carro? Porque eu estava com a bolsa cheia de dinheiro e celular e estava com mais uma pistola na bolsa. Certo. E aí o que aconteceu? Eu peguei e saí do carro, já tinha chamado o Uber, o Uber já encostou do lado e já trouxe aquele carro. Você saiu do carro e eles permaneceram? E eles permaneceram. E eles vieram para onde? Eles vieram para o centro para fazer uma arrastão, fazer arrastão. E ainda tem os gêmeos Fabiano e Fabrício presos nas proximidades de um bar no Cajuru, em Curitiba. Eles não foram reconhecidos pelas vítimas. Dos possíveis comparsas, só Everton acusou os gêmeos. Eles estavam também nesses assaltos que vocês fizeram hoje? Não, não é? Fabiano e Fabrício realizaram esses assaltos que eu falei? O assalto no posto de gasolina? Sim. O assalto ao policial? Eles estavam juntos? O roubo da Dunster também estava junto? Eu falava para você que a gente preta que é inocente aí, meu dedo. A gente está vendo, tá percebendo que... E eu também não gostei, porque se for para ser o certo, seja o certo. Se for para ser errado, não vai ser errado. Certo. Pessoas próximas dizem que eles estavam com suas famílias no momento dos roubos e da tentativa de homicídio. Você tem convicção que seus irmãos são inocentes? Tem sim, Daniel. A gente tem prova com vídeo, câmeras de guarda municipal que a gente tem aqui próximo, na Rua Trindade. A gente consegue comprovar que eles estavam no momento junto com a família, não tem envolvimento nenhum. Foi que nem os outros rapazes que não se falaram envolvidos realmente no corrido. Já falaram que não conhecem eles, não tinham envolvimento nenhum, os meninos, entendeu? E a gente, assim, tem convicção com certeza que eles não estavam envolvidos, que estavam junto em família, né? Não tem como, assim, agora que nem os... Estão respondendo um negócio que eles não têm culpa de nada, né? A mulher de um dos gêmeos diz que seu marido e Everton teriam se desentendido no passado. A resposta veio agora. Tem o vídeo da pizzaria que mostra ele passando, ele voltando de bicicleta. E os horários? Tem o horário certinho, não bate. Se cinco e meia foi o assalto no posto, como que ele ia estar aqui? Seis horas, vamos dizer, né? Não daria tempo. E outros, você acha que se ele tivesse feito o assalto, ele ia estar esperando no lugar cheio de polícia? Se não havia materialidade, provas de envolvimento dos gêmeos nos crimes, por que a justiça manteve eles presos após a audiência de custódia? Não temos essa resposta do judiciário nem do Ministério Público. Fizemos a mesma pergunta ao advogado que defende Fabiano e Fabrício. A prisão deles é uma prisão injusta e eles ainda não foram soltos em decorrência da própria burocracia do Poder Judiciário, né? Então, num primeiro momento, eles são considerados culpados, porque foram pegos aleatoriamente, em decorrência de um dos bandidos terem identificado eles como coautores do crime, quando, na verdade, eles não participaram de crime algum. Quando houve a audiência de custódia, o Ministério Público pedindo a prisão deles, em decorrência da garantia da ordem pública e também da responsabilidade do clamor popular, porque daí a sociedade fica, obviamente, horrorizada com a tentativa de um latrocínio de um policial militar, que é uma autoridade, acaba se mantendo em cárcere a pessoa que é inocente que não cometeu o crime. As investigações ainda não confirmam se todos os envolvidos nas ações criminosas estão presos. A chamada individualização de conduta, o que de fato cada um fez, ainda gera muitas dúvidas. O inquérito, hoje, no Ministério Público, pode ser devolvido para a sequência do trabalho da Polícia Civil. Enquanto isso, o cabo Robson, há cinco anos na Polícia Militar, trava uma batalha diária pela sobrevivência nesse hospital de Curitiba. Legenda Adriana Zanotto